Namastê, bom dia. Agora eu vou fazer um pouco de asana aqui antes de meditar no Ashram de manhã. Hoje é dia 15 de fevereiro, uma sexta-feira de 2013, dia raiando, tudo de bom. Essa série de asanas eu faço de manhã antes de meditar. Ela é boa para deixar o corpo pronto para ficar sentada em Padmasana, que é a posição da Lotus, e os cachorros já estão acordando, então eles vão participar da filmagem também. Eles são divertidos, se eles vieram enxergar o iPad, não se preocupa não. Bom, vamos lá. Essa é uma versão personalizada da série do Padmasana, dos programas da Arte de Viver. Foi o que eu fui aprendendo a fazer para deixar o meu corpo mais flexível. É bom fazer isso todo dia de manhã antes de meditar. E provavelmente isso vai ser divertido com os cachorros. Vamos lá. Bom, eu vou terminar sentado logo para meditar, então eu começo nessa posição que é a posição da Lagosta. Põe o queixo, inspira, contrai a pélvis e aí segura o ar aqui um pouco. Quando sentir que está na hora de respirar, expira. Outro lado também. Se você já tem o abdômen mais firme, pode fazer assim. Põe a ponta do pé e levanta. E aí, pode olhar. Isso sonifica bastante o abdômen. Se você já tem o abdômen bem trabalhado, pode botar as mãos para baixo e aí levantar assim. Tem que manter a perna de baixo e ativa. E esse já esquenta bem mais. Aí o próximo, faz o copinho aqui com a mão e põe ele debaixo das virilhas. Colegar dentro da mão. E aí você já se encaixou bem. O copinho está botado assim para o chão, debaixo da virilha. E o teu corpo já suspende. Ele sem esforço do abdômen, consegue manter os pés para cima. A primeira forma é só levantando a perna. Depois, se você quiser, você pode olhar mais para frente, fazer mais força com o braço e levantar mais. Isso já requer bem mais força no braço. Descansa. Inspira. Traz os braços aqui na linha das axilas. Inspirando e eleve. Expirando. Mantém só a parte da pélvis aqui no chão. e mantém teu abdômen, teu bumbum, tuas coxas bem ativos, sustentando a posição. Palma da mão voltada uma para a outra. Sorriso no rosto. Se você tem bastante força, pode fazer assim. E relaxe. Para a posição do baú, é legal puxar um pouco uma perna antes, outra perna. E a versão básica é segurando o calcanhar. Assim. Depois, você pode segurar o bordo externo do pé. Assim. No final, você pode segurar com os dois dedos, assim. O polegar. O dedão do pé. Os dois pés. Isso vai gerar uma trava. E aí você vai poder esticar bem. Se você tem prisão de ventre, você pode fazer assim. Inspira para a esquerda. Expira para a direita. Depois inverte. Inspira para a direita. Expira para a esquerda. Você vai fazer o bolo fecal andar da direita para a esquerda e sair do seu corpo. Aí você vira para algum dos lados que você preferir e puxa a sua perna. Traz ela como se você quisesse botar o teu pé aqui. Provavelmente no início ela só vai chegar até por aqui. Mas vai aos poucos, cada dia mais. Trazendo um pouquinho para perto de você. Com o tempo ela vai chegar bem perto. Aí pode fazer a posição do Cleópatro. Levantar e descer a perna com a respiração. Mais sete vezes. Pode nadar um pouquinho assim de lado também. E fazer bolas. Círculos grandes. Pode fazer sete. Conta sete. E aí depois conta sete para o outro lado também. O importante é inspirar e expirar. Sempre que a perna sobe e expira. Sempre que a perna descer e expira. Põe a perna perto de você. Descansa esse abdômen. Alonga. E passa por baixo. Repete para o outro lado. Primeiro traz a perna. Alonga ela. Depois vai na posição da Cleópatra. Um. Dois. Inspira. Expira. Cinco. Dois. Em cada número. Dois. 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 E aí é importante apoiar bem a mão aqui. Tem que apoiar a mão. Se não apoiar a mão, o corpo tomba. Inverte. Se preferir, a perna daquilo de baixo pode trazer um pouco. Para ficar mais equilibrado. Aí voltou de novo de barriga para baixo. Descansa. Faz a posição do gato. Respira. Inspira. Respira. Inspira. Respira. Faz o gato super homem. De um lado. Aqui pode fazer um pouco de atividade abdominal também. Ou ficar só aqui. Traz a perna para frente. No início vai ficar mais perto de você. Com o tempo vai poder fazer mais assim. Já está ficando bem bonito. Prepara para pegar atrás. Agora a perna entra um pouco. Alonga bem. E depois desce. Descansa um pouco. Descansa um pouco aqui. Cada vez mais a perna vai chegar para frente. E você vai conseguir alongar mais e mais essa parte externa da perna. É uma delícia. Volta para o gato. Vai na posição da criança. Descansa. Abra os pés lá atrás. E aí vamos para o outro lado. Esse lá. Ou esse lá. Esse lá. Traz a perna para frente. Alonga bem. Esse lado aqui meu já é bem mais alongado. Bem mais fácil. Pega a perna lá atrás. Deita na frente. Você tem um lado mais duro que o outro. Como o meu direito é. Você pode ficar mais tempo nesse lado aqui. É mais duro. Aí deita atrás. E agora deita com a barriga para cima. Então primeiro faz a posição do barco. Pé mais ou menos na altura dos olhos. Com o abdômen bem contraído. Coxa aqui firme. O pescoço suavemente relaxado. E relaxa. Se você já tem o abdômen bem trabalhado. Você pode ir para outra posição do barco. Tem que sentar aqui. Na posição favorável do isca. Fica assim. E aí pode remar um pouquinho. Pode fazer bicicleta. Isso é uma ótima forma de abdominal. E relaxa.